Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Ô, Bárbara, me fala uma coisa, o que você sente que é uma noção equivocada que as pessoas têm a ter o respeito? O que é uma injustiça que fazem com a Bárbara? Essa coisa de falar a real, ela é um preço alto a se pagar. Bom, recentemente teve um caso famoso aí de um tal, é uma pessoa que está em grande evidência, uma espécie de um salvador do Brasil, chamado Emicida, conhece? Já ouviu falar de um tal de Emicida? Olha, eu tenho minhas críticas, o Matheus sabe disso, eu tenho minhas críticas. Você conhece um tal de Emicida? Eu conheço, mas eu vou te falar uma coisa. É o Forrest Whitaker. O Emicida caga uma regra bonita, e acho que o pessoal do hip hop está um pouco de saco cheio também, eu acho um pouco. Será? Eu acho, eu acho um pouco. Bom, mas a questão é a seguinte, eu em... Os propósitos são positivos. 17 anos atrás, ou qualquer coisa assim, eu, que sou uma pessoa de hoje 64 anos, eu escrevi uma crítica, eu fui na... quando o Ronaldo, se eu não me engano, ou alguém assim, foi pro Corinthians, eu cheguei lá e tava todo o pessoal do jogo do bicho, do PCC e os hip hoppers, tudo junto, todo mundo beijando na boca ali no Corinthians, pra receber o Ronaldo. Daí eu fiquei olhando aquilo, daí eu tinha aquela coisa, aquela coisa clichê que eu não entendia, e eu falei o seguinte, eu fiz uma coluna de opinião, porque eu também faço muitas colunas, pode ser coisa que eu não acredito, mas que eu acho, eu tenho uma técnica, que é assim, eu vou instigar isso pra instigar uma conversa, tá? E eu falei o seguinte, eu não conhecia realmente, eu falei, pô, as pessoas fazem umas puta músicas, o Marvin Gaye vai lá e faz uma puta música, o cara vem, fode a música do Marvin Gaye, sai falando em cima, sabe, blá 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 blá, a música do Marvin Gaye fica lá fodida, e aí... Lá no fundo, ninguém nem ouve, ninguém sabe que é ele. Pega o Watch Spread, fode a música do Watch Spread, aí sai falando em cima, a gente nem ouve a música direito do Marvin Gaye, e aí os caras, macomunado com o PCC, não sei o que, e querem que a gente... e falei esse monte de merda, tá? Aí tomei um monte de cacetada dos caras do hip-hop, falei, porra, aí o do Gil, de todo mundo, aí eu falei, porra, deixa eu estudar essa merda, deixa eu ver o que que é, porque eu falei, muita merda, aí os caras tão caindo em cima de mim, razoavelmente pesado. Talvez tenha algum sentido aí. Talvez tenha algum sentido. Daí eu fui estudar essa merda, e eu aprendi que começou porque tiraram os instrumentos musicais das escolas nos Estados Unidos, e os caras foram fazer repente, e não sei o que, aí eu comecei a gostar dessa merda, comecei a ver, e comecei a... não, e depois eu aprendi que grafite era pra sujar os pés das pessoas, é, pra você ver como é que a gente vive, o caralho, e comecei a entender esta merda, e comecei a gostar pra caralho. Você xingou o grafite também, o grafite? Xinguei tudo, 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 eu me fudi de verde e amarelo. Aí, eu fui lá e fiz um meia-culpa fudido, e passei a gostar, e fiz toda essa coisa, pedi desculpa pros caras, passei 10 anos fazendo essa meia-culpa, até que eu conheci o Sabotage, fiquei amiga dele, conheci o Mano Brown, que me tratou bem, me falou, oi, como é que vai, tal coisa, santista como eu, né, inclusive esse bosta desse emicida, também é santista, Forrest Twitter, que ele tá sempre feliz, tá sempre feliz, nunca sorriu, fica da puta, nunca sorriu, aí... É verdade, ele não tá alegre, nunca sorriu, é, tudo da vida dele é, bom, aí eu passei todo esse negócio e tal, daí um dia eu tô lá vendo no Twitter, eu não sabia direito quem era o emicida, aí eu vejo que o cara tá sempre de boné do Pato Donald, do Mickey Mouse, aí o cara é maior fã da Disney, da NBA, do caralho, a quatro, daí ele demagogo como ele só, a menina fala, ah, não sei o que em inglês, ele fala, ah, não sei por que eu não falo inglês, daí eu falei assim, meu, você não fala inglês, você é rico pra caralho, vai fazer um curso, aí, aí meu, caiu em cima de mim, daí ele falou assim, depois de você ter consertado tudo, voltou, meu, puta... Não, eu não aguento um puta de um demagogo falando isso, daí eu falei, vai fazer um curso, meu, você é rico, daí ele falou, eu nasci, não sei o que, eu não sei o que, daí eu falei, ah, vai tomar no seu cu, meu, aí passou, né, passou, 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 aí eu fui trabalhar no GNT, e ele também foi trabalhar no GNT, daí ele falou pra minha chefa que ele não ia com a minha cara, porque não, porque daí ele foi se informar quem eu era, aí disseram pra ele, ela é a pessoa que escreveu, não sei o que, aí ele pegou bode de mim, não sei o que, aí fomos viajar, aí ele falou pra mim a coisa que ele não gostava de mim, eu falei, pô, fala pra ele parar com isso, porque eu falei, vai tomar no cu. Não, mas ele é rancorosinho, ele é uma bichinha mimimi, bom, aí o seguinte, é uma bichinha, porque é marica, não tô falando que é viado, porque daí eu sou homofóbica, eu sou homossexual, é. Portanto e Chaclar tem uma diferença, uma coisa é o seguinte, pô, tome o cu, pô, show, macho pra caralho. Vai lá filhão, vai lá filhão. Exatamente. Agora, aí, arranhou aqui, aí é um saco, é um saco, é um saco, eu entendo. Marica, marica, aí vamos pro Copa do Mundo da Rússia, vamos pra Rússia, aí chega lá poucas equipes, né, todo mundo fazendo, ó, economia e tal, tem que ir, daí a chefona lá do GNT fala, olha, você e o MC da vão ter que ir junto fazer não sei o que, não sei o que lá, eu falei, pô, tudo bem pra mim, eu, que for mais fácil. Aí, ela falou, vai lá e pede desculpa pra ele, eu falei, tudo bem, pra trabalhar, cheguei no café da manhã, falei, ó, vamos facilitar, não sei o que, ele fica assim, quietinho, tá, falei, vamos facilitar, se é pra te pedir desculpa, eu peço desculpa, vamos trabalhar numa boa, não aceitou as desculpas, não quis fazer, e ele foi pra lá com uma mala daquela Remova, com um pato Donald, um adesivo do pato Donald em cima da mala, a porra de uma bosta de um filho da puta, daí, não, daí chegou, não, houve essa, aí tudo bem, não trabalhou comigo, foda-se, eu também fui fazer o meu negócio, fiz umas puta matéria, foi do caralho, parari, parará, ele não fez nada, não trabalhou comigo, voltou, passam-se, não sei quantos anos, foi agora, o ano passado. Contou pra todo mundo a história de que a Bárbara Gância pediu desculpa, ele não aceitou, deixa eu tentar adivinhar. Não, não sei, não, 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 foi no Roda Viva, foi no Roda Viva, chegou no Roda Viva, a Vera Maganhães pergunta pra ele, ah, o que não sei o que, mas o que que é racismo estrutural, tá, 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 ele falou, tem uns jornalistas que ferram com a gente, são racistas e ficam propagando. Ela falou, por exemplo, quem? Ele falou a Bárbara Gância. Aí, você imagina a repercussão disso? Começou a chover na minha vida que eu era racista, porque o Emicida, o Deus Emicida, que é a molecada, então a molecada começou, puta que pariu, daí eu liguei pra ele, eu pedi o telefone no GNT, veio um irmão dele, atende e falou, o Emicida não vai falar com você, porque ele, você acredita? Este merda, este bostinha fez isso, ele foi lá e deu no Roda Viva, ele falou, ela escreveu um artigo, tá aqui ó, e era o artigo de 13, 14, ele não contou o resto da história, esse é o seu Emicida. Não, realmente, você entendeu o equívoco, você entendeu. Porra, foi 13, é outro contexto, e é outro contexto, não era o contexto de hoje em dia, as coisas, é muito difícil, porque hoje em dia você analisa a pessoa por um tweet, as coisas tem uma história, as coisas não são como hoje em dia, hoje em dia você julga as coisas muito dentro de uma estreiteza. estreiteza, naquela época, o próprio hip hopper, eu falava que eles eram machões, eles eram, eles fizeram essa meia-culpa, eles mesmos, que eles eram integrados com o crime também, as letras deles, elas pediam um monte de coisas desse tipo, existia isso, eu não é que eu estava totalmente equivocada, eu não estava lá de cima, como o Rica falando, são todos criminosos, não? Mas eu não acho que não só existia, Bárbara, como nascendo do mesmo lugar, flerta de vez em quando com essas questões. Então assim, é uma maneira de protestar, mas também é uma maneira de contar uma realidade que está associada com esse cara, porque às vezes o ídolo do cara lá dentro é o criminoso. É o criminoso, é, ou o neto, ou sei lá, eu, tem isso. E é um grito às vezes raivoso, assim, eu acho hip hop do caralho. Eu também acho. Hoje em dia eu acho do caralho. Não acho o Emicida especificamente, eu também acho ele meio chato. Não, eu acho o Emicida um mimimi babaca, mas... Eu acho ele meio chato, mas o rap ele tem essa... Sem dúvida. É a música que eu escuto, eu acho fodido. Eu também, eu também, hoje em dia é totalmente a música que eu escuto. Inclusive, eu sempre, como roqueira, odiei a disco music. Hoje em dia, eu estou ouvindo, porque eu odiava, porque eu achava coisa de careta do hipopótamos aqui. É, é isso. Sabe, de gente do... Uma elite de passinhos. É, exatamente. De uns passinhos. E hoje em dia eu vejo que é uma música de protesto americana. Eu entendi totalmente, eu gosto de, sabe... Niggers with Attitude, eu gosto de Public Enemy. Eu entendi tudo isso aí. Eu entendi tudo isso aí. E eu amo, eu gosto pra te dizer... Mas é foda você hoje ter essa visão e ser marcada por aquela frase. Exato. Que eu acho que hoje a gente vive, acho que as personalidades vivem de highlights. É isso. E se você não tem por trás de você um conglomerado que te protege... Exato. Você tá fudido, você tá vulnerado. Não, e eu não tenho mais... Eu não trabalho mais na Folha. Eu não... Então, ele me atacou. É de uma covardia. É de uma covardia. E aí, sabe, eu sou uma pessoa explosiva e que falo. Eu não vou falar de outra maneira porque estão achando que eu sou racista. Eu vou continuar falando do jeito que eu falo. E aí, não. E aí, eu virei homofóbica. Eu estou sendo processada pelo Hélio Negão. Eu estou sendo processada pelo Felipe Martins, que é aquele que fez o gesto supremacista. Então, o supremacista tá me processando. O Hélio Negão, porque falou que eu chamei os bolsonaristas de enrustido. Eu sou assim... Ah, você tomou esse processo, isso eu vi. Você chamou de enrustido de macaco. É, exato. Mas macaco no sentido de que os bolsonaristas são os macacos, entendeu? Eu gosto de chegar na frente da casa do João Dória quando eles estão lá protestando. Porque só vai loiro bolsonarista. Eu abro a janela e falo... Ô, seus macacos! Eles ficam desvairados, entendeu? Porque eles sentem isso porque eles são todos racistas, entendeu? Então, é um negócio que... Sabem o valor da palavra, né? É. E eu, como gorda, lésbica, jornalista e tal... Ex-gorda, ex-gorda. A pandemia resolveu essa questão. A pandemia resolveu essa questão. Eu sei o que é ter preconceito contra mim. Então, eu trabalho muito esse tipo de coisa. Eu faço de propósito chamar eles de macacos, entendeu? Eu podia chamar de barata, de rinoceronte, de qualquer outra coisa. Mas eu chamo eles pela palavra que mais atinge. Porque é o que mexe com eles, entendeu? E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha. Não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos.